O que está acontecendo? Eu ia ligar a câmera, o caminhão do lixo passou, eu perdi a oportunidade de jogar o meu lixo pra fora, agora isso só vai acontecer daqui dois dias. E por falar em lixo, eu não ia reagir a esse vídeo aqui não, mas... As pessoas me pediram e ao mesmo tempo eu já ouço assim ó, o meu espírito sabotador dizendo aqui ó, os comentários dos pastel adventers. Ai Breno, nossa, você está fazendo uma campanha de hate contra a Hayley, vai hatear não só ela, como também a mãe e também a avó. Ei, pera lá né, o que eu faço aqui não é uma campanha de hate contra ninguém, o que eu faço é a pessoa comete seus erros, eu vou lá e aponto o dedo, entendeu? É diferente, aqui é um trabalho investigativo de denúncia. Quando me pediram pra reagir a esse vídeo, eu pensei assim, gente, isso não vai render, ai que graça vai ter a Hayley com a avó, fazendo pão de queijo, nenhuma. Eu vou dizer, ah quer saber, eu quero perder o apetite mesmo, então eu vou assistir a esse vídeo. Gente, eu não consegui assistir dois minutos, eu precisava assistir esse vídeo com vocês, sabe Cristal, porque é uma revolta muito grande. Eu como mineiro, eu como youtuber, que fala de celebridades e tutupão. Deixa eu me apresentar né, muito prazer, eu sou Breno Moreira, o seu sommelier de diretas gringas de tutupão, que só rouba o Breno Moreira no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no cu, me siga todas as redes sociais, para sentir um brilho diferente, tomar conta do seu corpo e assim você se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema Moreiru funcionando. E pois bem gente, eu acho que foi um ataque pessoal, tá? Quando a Hayley passou aqui pelo Brasil, eu até convidei ela, sabe, pra fazer pão de queijo aqui no meu banheiro, já que ela faz muita coisa no banheiro dela. Mas, ela recusou. E desde então, eu fiquei pensando assim, ai, será que a Hayley vai cozinhar alguma comida brasileira no banheiro dela? Porque ela tem essa porqueira né? E aí, não foi no banheiro, tá? Foi na cozinha. E eu também não entendi porque ela tem quadros tão aleatórios, tipo, o que tem na minha cozinha. Mas também cozinhando no banheiro, assim, aleatória, é uma característica que eu poderia atribuir a Né por Hayley. Mas, o crime que ela cometeu aqui hoje, é uma ofensa ao meu estado, ao meu país, Minas Gerais. E por me sentir pessoalmente atacado, eu venho fazer uma retratação a Hayley Bieber. É wife. Pra você, o jogo aqui no canal acabou. Aqui começa um Hayley's Chef Cam. Eu duvido que a Hayley cozinha, gente. Nossa, mas eu duvido muito. Só se for pra... Ai, que eu gosto tanto de agradar o Bel Barelto. Ai, eu vou fazer um ufo com a mioja. Ai, gente, vamos pegar um vinho. Nossa, Hayley, você é tão religiosa. Bebe, que absurdo. Olha a vó. Eita. Muito gostoso, vovó. Nossa, parece que ela tá embebedando a vó dela. Eita. Ai, gente. Mais uma tortura aqui nesse canal começando, né? O que vocês não pedem rindo que eu faço chorando? E hoje eu tô fazendo... Hoje? Ó, quer saber? Hoje é um vídeo de hoje. Você vai entender o porquê, tá? Eu, quando tava assistindo o vídeo, não reparei o que ela tava despejando na forma direta do liquidificador, não. E aí é... O que é isso, vocês? É Hayley. A Guerreira do Apocalipsal. Gente! A Hayley não tá de cropped, é de marrom? Listra? Estampa? Ela não é clean girl? Ela não é minimalista? Meu Deus, que absurdo! Ela tá de cabelo grande? Ai... Quem é ela? Gente, aqui na minha cozinha. Tô muito animada. Hoje eu vou gravar. Minha avó, minha mãe. Gostaram. Os dois que me apoiaram são a minha mãe e a minha nana. Por favor, vocês os bem-vindos. Introduce-se. Oi, eu sou a Hayley. Nossa, os cabelos iguais, né? Meu Deus. E agora ela vai falar português, hein? Você está preparado? Você quer ouvir o português da mãe? Eu sou a mãe da Hayley Kenia. Eu sou a vovozinha da Hayley. Eu vou te ver. A nana. Ruz. Gente, eu consigo rastrear uma mineira de longe. E é o jeito de rir, sabe? Tudo bem que aqui, elas estão muito família tradicional mineira. Isso é uma coisa que eu gosto de me afastar, sabe? Só quem vive em Minas Gerais vai entender esse conceito de família tradicional mineira. Que é uma gente rica que acha que está levando três reis na barriga. Nem um não. Então eu já começo esse vídeo com um pouco de ranço. A inocência que a imagem de uma avó traz. Aqui não. Aqui não. Aqui eu não vou deixar passar. São dois minutos de tortura. Pois eu vou torturar de volta. Ruz. Ruz. Nana Ruth. Nana Ruth. Nama da minha tia. Beijo, tia Ruth. Essa é a minha nama Ruth. Essa é a minha mãe, Kenia. 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 O que estamos fazendo hoje? Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Muito emocionada. Essa é uma das minhas coisas favoritas. Pelo menos a Hayley sabe falar pão. Porque os gringos, eles geralmente falam pau de queijo. E assim, ok. Ela tem tatuado Minas Gerais, né? Então... Aqui ela não foi poser. Aqui. E aí, é a receita de pão de queijo da avó. Ai, gente. Nossa, a mãe da Hayley tem um sotaque muito bom. Brigadeiro. Pão de queijo. Pão de queijo. Parece que a avó da Hayley é surdo, porque a mãe dela falou assim. Pão de queijo. Oh, rice pudding. Eu acho que é arroz doce, tá? E eu amo arroz doce. O que é como a Hayley só usa para comer pão de queijo e pão de arroz doce? Nossa, que nojeira. A Laia, que é irmã da Hayley, falou que a Hayley só comia pedaço de manteiga, queijo e arroz doce. Era uma dieta muito bem-aventada para um filho. Ela só ia comer se fosse buta, macarrão e cheze, pizza, pão de arroz doce. Ela gostava de arroz doce. Eu amo arroz doce. Ela estava muito pique. Olha, Kínia, a sua filha ainda é pique, me. Até hoje, vamos amadurecer, né? Ainda é pique, me. Ó, a avó hablando verdades aqui. Hayley, você podia ser menos pique, me. Eu sei que é pique, é diferente. Pique é nojentinha, frescurenta. Também, né? Detalhe, eu como mineiro, eu vou dar minha carteirada aqui porque eu sei a receita de pão de queijo de cor. Portanto, eu não estou só fazendo um vídeo aqui reagindo a essas três cozinhando, que juntar as três não dá uma receita de pão de queijo original. E olha que elas são de Minas Gerais. Mas eu, Breno Moreiru, já fiz pão de queijo até vegano. Já exportei as nossas delícias de pão de queijo para outras partes do mundo. Porque eu sei fazer um pão de queijo. Eu sou mineiro de verdade. Essas três aqui, Néua! E a Nene tá que bebe. Ah, você vai precisar de 35 a 40 minutos. Não. É mais. Aí, ó... Minha senhora, o que você tá fazendo com esse liquidificador, minha senhora? Você nunca soube que a gente tem que sovar o pão de queijo? Dona Ruth, olha, gente... Ai... Não! Pão de queijo na forminha vai se fuder! Não! Nossa, eu tô muito revoltado. Eu até deixei no mudo aqui. Não são só dois ovos. O ovo é até da liga na massa. E aí, você coloca o pão de queijo no liquidificador? Ah, não, gente! Ai! O óleo tá certo, mas assim... Você tem que escaldar o polvilho. Por que tem que escaldar? Não sei! Mas aqui em Minas, a gente faz assim. E na adição de pão de queijo, a gente não discute. Você vai colocar leite, óleo pra escaldar. E depois você joga em cima do polvilho. Pão de queijo com azeite de oliva? Mola, você é maluca? Deve ser, né? A Ruth, assim... Cheirinho de merda. Ah, minha senhora, você tá colocando... Orégano no pão de queijo? Que merda, hein, gente? Que merda! Orde de Provence. Ah, gente! Pelo amor de Deus, né? Ai, minha senhora, você já perdeu o passaporte brasileiro? Fácil, fácil, fácil. Ai, gente, isso vai dar uma merda. O pão de queijo, ele tem uma mistura de polvilho doce e polvilho azedo. O polvilho azedo, ele é fermentado pra massa crescer. E aí, aqui, tudo bem que é difícil achar polvilho azedo fora do Brasil. Mas assim... Né? Isso não é o problema. Com a farinha de tapioca, que nada mais é do que o polvilho, dá certo. Mas é o polvilho doce. E aí, a massa não vai crescer, tá? Só vai dar a liga. Porque é o que o polvilho vai fazer. Tá vendo que eu tô trazendo aqui todo um conhecimento? Pois é! Que essas três aqui, se juntar, não dá nem uma gota de conhecimento. Sabe o que eu odeio? Tem que assistir essa receita aqui. Tem horas que o meu trabalho exige muito de mim, sabe? O parmesão tá certo. Tem que usar uma mistura de queijos, porque o parmesão é pra dar o saborzão de queijo. E o outro queijo é pra derreter junto na massa. Você pode usar assiago, você pode usar mozzarella também. Ah, que assiago, minha filha. Tipo, quando eu fiz isso por mim, eu realmente gosto da queijo assiago. Ai, gente, que merda. Que merda. Isso não... Que merda, hein, gente? Que merda. Olha, meu coração dói de ver o pão de queijo sendo batido no liquidificador. E não com o calor das mãos, sovando a massa. Pra dar elasticidade. Você tá trabalhando a massa. O pão de queijo sai gostoso. É isso que eu quero liquidificador for mesmo. Eu tô revoltado. Gente, pode fazer tudo aqui no canal. Mas não vem falar de comida mineira errado. Não. Tá? É hate contra mim. Não, não é pra tá esse suco de polvilho, não. E a véia, é normal. Gente, não tem liga nessa receita. Quando, em dúvida, acrescente mais queijo. A menos que sua avó diga outra coisa. Minha filha, joga essa receita no lixo. Vai pro banheiro e joga lá. A IPS, a Hayley sugere pra adicionar uma xícara de asiago cheese. Ô, Hayley, deixa eu te falar. O pão de queijo, ele leva queijo Minas. Não! Não! O pão de queijo, você enrola assim, ó. Faz uma bolinha. Tamanho de uma colher de sopa. Coloca no tabuleiro e bota pra assar. Ai, que eu vou passar o spray antiaderente na forma. Vai te foder. Gente, isso é um absurdo. Ai, que nojo. Gente, isso não é pão de queijo. Eu tô enjoado. Fluffy e airy. E delícia. E delícia. Eu só vou fazer uma coisa. Sim. Eu vou pincelar um pouco na parte. Sui, você vai fazer isso? Essa é a minha pequena... Eu sou a chefeira. Eu amo a chefeira. Que ódio. Que ódio. Vamos fazer isso. Você quer fazer isso? Hum. Ai, vamos salpicar queijo, erva. E também tem outras receitas. Você pode também adicionar panceta de ham. Bacon. Você pode realmente fazer o que você quer. Você sabe, você sautê o bacon primeiro. E depois você pode fazer bacon bits. Bacon cheese. Mona. O jeito que a gente faz pão de queijo... Eu tô falando a gente, nós mineiros. Que sabem cozinhar. Vocês não. Se a Hayley pisar aqui... Eu vou mandar prender. A Nena também. Dona Ruth, Dona Kênia. Não, são 20 minutos. Ah, mas se bem que você fez um liquidificador. Esse lixo, né? Esse suco de polvilho. Nossa, eu achei que hoje ia ser um dia leve no trabalho. Mas passou longe. O cachorro que a Hayley maltrata. Que ela puxou pela coleira assim, ó. E agora, isso é onde eu e a Nana vamos ter uma outra cerveja de wine. Durante a nossa 20 minutos. E eu não tenho a minha água. Eu sei agora, porque que a Hayley se passa tanto de santa. Eu acho que é pela mãe. A mãe é uma mulher da igreja, muito religiosa. Ai, não bebo. E a Dona Ruth e a Hayley, ó. Cadê a cachaçinha mineira, hein, Hayley? Nossa, você não sabe de nada. Depois eu vou ler os comentários desse vídeo. Isso é uma coisa que eu não faço. E eu vou comentar. É, vou deixar um comentário. A mãe da Hayley vem como assim. Hayley, what's up? Shut up. É uma criança energética. Ela era como ter 5 em 1. Isso é por isso que ela nunca teve outro álcool. Ela era como ter 5 em 1. Então eu sempre estava procurando ela em casa, sabe? Ela mudava as suas álcools 5 vezes por dia. E ela deixava os pincelos no chão. Por favor, me deixe free of you. Isso aqui é pra encher linguiça, né? A receita é tão xoxa que teve que render. Que bonitinho. A avó da Hayley, tipo, ela não domina em inglês. Eu achei muito fofo. Dona Ruth, isso não vai ser o suficiente pra eu te perdoar, tá? Então você estava falando sobre um pouco de queijo. Sim. Molho pra pão de queijo. Nossa, gente. Se a receita foi assim... Eu vou fazer um pouco de azeite de azeite de azeite. Ah, não. Molho de azeite? Ô Hayley, isso não é taco, não. Tá? Então, você só pega... Azeite de azeite. Você não pode... Não mejeu. Só... Azeite. Sim. Ai, bom, hein? Any olive oil. Any kind of olive oil you want. You can add pepper if you'd like. You can add whatever you want. There's a little garlic salt. Make a little Hayley twist, you know? Hayley twist. O jeitinho da Hayley... Eu não sei se quanto mais eu falar, pior fica. Ou se quanto mais eu assistir, pior fica. Lógico que é quanto mais eu assistir, né? Aqui eu sou um mero crítico gastronômico. Meu estômago tá revirado. E aí, o que você pode fazer é, você pode... Cutar o pão de queijo em half, tipo, no próximo dia. O pão de queijo, e você pode toaster. E aí, você pode colocar creme de cheijo em cima. Sabe por que seu pão de queijo não fica bom no dia seguinte? Porque você bate ele no liquidificador. É isso. A cara de nojo da Hayley, um... Delícia. Vamos ver. Azeite. Alho em pó. E sal de alho. Ervas. Pimenta do reino. Eu sempre tendo a falar pimenta preta. E sal. Nossa, que tanto de... Sal. Pão de queijo ruim, né? Tem que disfarçar com sal. E também que a Hayley não tem nenhum no corpo dela. Sirva o pão de queijo, and... Nossa, a Hayley não sabe nem escrever. A vírgula não vai aqui, não. And. É conectivo. Pra que que tem uma vírgula? Guarana solda. Refrigerante de Guaraná. Nossa, gente. Como que pode? Então, o pão de queijo está pronto. Vamos levar o pão de queijo. Nossa, é um crime você falar que isso é pão de queijo, Mona. Minha pão de queijo, eu acho que é diferente da minha mãe. Então, a minha tinha que ensinar por 30 minutos. A minha, típicamente, ensina por 20 minutos, que eu acho que é o que acontece. Convexão. Se você tem um oven, é 20 minutos. Eu falei que demorava mais tempo. Você tem um oven regular, quase perto de 30 minutos. Você pode também apenas agir quando eles começam a ficar branco, um pouco crisper. Dourado. Não, tá bom. Então, eu vou pegar eles fora. Marrom não. Dourado. Vamos ver esse crime saindo do forno. Ah, dona Ruth. Então, é você que gosta de colocar aí nessa forma de cupcake? Eles começam grande, como cupcakes. Típicamente, os pão de queijo são pequenos. É. É o que deveria ser, né? Não essa atrocidade mutante. Isso aqui, ó. É o pão de queijo feito com o fungo de The Last of Us, né? Nossa, que pão de queijo horroroso. E ele saiu com o cu da forma. Olha esse aqui, ó. Pé do dedo da Hayley. Meu Deus, que coisa feia. O pão de queijo não tem liga, não. Você abre ele, ele é seco, oco por dentro. Sabe por quê? Porque a bonitona não sova. Então, ele não dá liga, assim, ó. Não tem o queijo puxando. Não tem uma fumaça bonita. Parece um copo. Copo com o cu. E tá vendo, ó, que o pão de queijo embaixo, ele tá com a cratera. E em cima também tem uns que não sobem muito, não. É porque faltou o polvilho azedo, né? Pra dar a liga. Enquanto eu uso polvilho doce só, o pão de queijo fica sem estrutura. Ele fica mole demais. Ele não cresce, sabe? Não tem ali processos naturais pra fazer ele crescer. E a bonita ainda não sova, né? O segredo do pão de queijo gostoso é sovar. Nossa. Fica só uma casquinha crocante. E não é sobre isso. O pão de queijo é uma mistura de texturas. Então traz o pão de queijo, porque isso não é pão de queijo. Mas qual que elas comem pão de queijo? Parte no meio e molha no azeite? Ah, não, gente. Não. Que crime. Muito bom. Muito bom. Eu vou denunciar esse vídeo. Eu vou denunciar esse vídeo. Olha o tamanho do pão de queijo. Meu Deus, que coisa feia. E todo amassado. Ele é tão oco por dentro que faz isso aqui, ele vira uma panqueca. Isso é tudo de menos pão de queijo. Isso pra mim é filme de terror. E aí você tem que tomar um guaraná com isso. Delicioso. Seu guaraná com o guaraná. Perceba que ela falou, lave a sua boca. Ajuda ele a descer. Por quê? É uma casca isso aí. Sem recheio nenhum. E a nena só no vinho. Não gostei. Também não gostei. Tchau, vai com Deus. Eu gosto muito de vocês, os brasileiros. Aproveite o pão de queijo. Adeus, aproveite os pães de queijo. Porque eles são muito, muito especial. Muito obrigada, tchau. Tchau. Beijos. Não esqueça de like, subscribe e ringue a notificação. E eu vou te ver na próxima vez. É só você não pôr baby mesmo pra meter essa, viu? Ó, a avó da Hailey falando, hein? Bônus. To the Brazilian people watching. O português. A Dona Ruth. Ah, vou falar em português. A imensiual. É, minha senhora, vão largar o vinho. Não tá te fazendo bem? Isso não é pão de queijo de verdade. Nunca vi receita de liquidificador e forma de cupcake. Pão de queijo tem que ser sovado. Ai, pra quem caiu de paraquedas e ainda não sabia, a Hailey é brasileiro estadunidense. A avó dela é mineiro. A avó é o famosíssimo pianista carioca. Nossa. Era pão de queijo com um alecrim. Um quadro onde Hailey faz comidas típicas do Brasil e Justin experimenta. Nossa. O povo gosta de escurar a Hailey no Justin, né? Dona Ruth. Por favor. Eu te desafio a fazer uma receita de pão de queijo decente. Eu não estou satisfeito com esse vídeo. Isso pra mim é um crime. Eu, como mineiro, me sinto ultrajado, atacado. É como se você tivesse jogado cachaça na minha circulação sanguínea. E olha, Cristal, eu espero que o próximo vídeo seja, assim, num clima de mais alegria. Porque eu estou bem mal, viu? Comenta uma receita real de pão de queijo aqui nesse vídeo, por favor. Tá bom? Que lixo de receita. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.